Vamos cantar assim Vem Jesus Vem Jesus Mora mata a hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Mora mata a hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus A minha salvação E a ti Se tem E onde eu Atestou E o rei Tuas Não tem nada Vem Vem Senhor Amando ó Senhor Tu é de mim Oh ó Só em ti confiarei Eu nada temerei Vem, vem, se eu irei Pois eu sei que em mim Mas que o dia voltará Dos céus a todos os caras Pra sempre remarar Aleluia Se a minha luz A minha salvação E a ti me ver E ao seu atendor Segundo em suas comunidades Pra sempre remarar Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ao seu atendor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amém. 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 Vem Jesus. Vem Jesus. Para nada a obra vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus Para nada a hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada a hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada a hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada a hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada a hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada a hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para nada a hora, vem Senhor Jesus Vem 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 Jesus